Olá galerinha do youtube, beleza com vocês? Começando mais um vídeo do canal 1.cavalos Olá, como vocês já viram pelo título do vídeo famoso, hoje está tratando todos os meus animais aqui, dá para comprar eles, inclusive vou lá tratar o meu cavalo também, que eu vejo aqui que está meio todo o dia aqui, a gente está mais vendo, né? Beleza? Mas bom, então a gente vai lá tratar o cavalo e da água para os outros bichos, ração também, beleza? Ah galera, eu também queria mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar aqui um negócio, bom galera, ganhei um desse daqui, ó, para ser suporte para se gravar, né? Colocar o celular aqui, ó, bem bom, né? Estou eu aqui, certo? É muito bom, esse daqui é de trepé, esse daqui eu vou usar bastante, gastei R$ 45,00, ok? Tem como você regular o tamanho que você quer, e vamos você deixar ali pequenininho também, aqui você coloca o celular aqui no meio, é muito bom, e é com ele que eu estava gravando agora em a pouco, mas bora lá então para gravar os animais, tratando os animais, ok? Bom galera, vamos começar aqui pelo meu gato, né? Ele não vai comer esse pouquinho de ração, para ele tem que estar bem cheio, vamos ver se ele vem, Nini! Aqui está meu cachorrinho, já esperando para ser tratadinho também, vou colocar aqui para ele, já vou. Bom, coloquei aqui para o meu... para o meu gatinho, aqui estão as coisas de andar de cavalo, né? Eu estava laçando esses dias, aqui está meu cachorrinho, fofinho, ao mesmo tempo feinho e bravinho, vamos descer aqui a raçãozinha, senão ele bate a cabecinha aqui em cima, ok? Pronto, vamos trocar a agulha dele também, Vamos para o tanque. Vamos dar mocha agora nesse pote. Pronto. Corre, 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 corre. Está aqui. Fredinho, fofinho, gordinho, fedorentinho, bonitinho. Está aqui nosso coelhinho, muito lindo que eu ganhei, né, gente? Está ele, ele parece um panda, o nome dele é Fred também. Bom, o dele, eu acho que, talvez depois eu mostre para vocês, se der tempo, vai ter que limpar a gaiola e trocar a água, certo? Mas então, vamos para o peixe. Ok, agora vamos tratar esse peixinho. Assim está bom. Aqui está meu peixinho fofinho. O nome dele é Dory. A Dory lá do meu. Fechando. Vamos para o outro. Bom, gente, aqui é meu cantinho do cavalo, está tudo bagunçado aqui, né, tem carrinho, tem coisa de lavar roupa, eu até tenho que arrumar. E, bom, gente, também tem gente que pergunta aí com, ué, o que que é mais bom, assim, para dar banho no cavalo? Gente, eu uso sabão de coco. Sabão de coco, para você dar banho no seu cavalo, é muito bom, ok? Ainda mais se ele for cavalo baio, ou cavalo de raça, melhor ainda, tá bom? Ele ajuda a hidratar o pelo, deixar mais liso, mais espelhante, tá bom? É, muito bom, isso daqui, é, o sabão de coco. Então, está aqui, ó, sabão de coco, Guaíra. Pode ser qualquer outra marca também, certo? Esse daqui vem, contém 5 unidades. Então, eu tenho que organizar aqui também, então, isso daqui, vocês deixam para lá. Bora, pode. aqui está para o meu tênis. Tênis já para cá, eu tenho que lavar. Aqui tem sal. Sal, eu não vou dar hoje para ele, eu quero a ração. Deixa eu pegar aqui a ração. Ah, esse daqui era da minha mina. Então, deixa eu pegar meu pote aqui, e o meu coisinha de ração está aqui. Ok? Só vou tirar. Beleza. Galera, eu tenho uma xícrenha dessa daqui, de inox. Ó, pequenininho. Um palmo dá, mais ou menos. Vamos ver aqui. É quase um palmo assim de... Agora, eu coloco duas xícrenhas aqui, que já está na medida certa. Vamos ver aqui. Ok? E é isso, o que eu dou para o meu cavalo. Às vezes eu dou silagem, só que não faz muito bem dar silagem para ele. Nossa Senhora. É complicado para deixar esse balde aqui. Fechando. Agora vamos lá dar para ele. Bom, galera, ele está lá atrás, eu vou chamar ele. Vamos ver se... Tá, primeiro eu vou ter que largar isso daqui. Espera aí, deixa eu largar essa coisa aqui. Vamos chamar ele. Bora, pode? Vem, 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 vem. Lá vem ele, estão vendo? Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Lá vem, vem, vem. O mula, é mula não, está de um tiaudão, um zumbi. Bom, galera, prontinho aqui. Espera aí, deixa eu arrumar aqui a câmera. Coloquei aqui dentro, deu bastante ração. Vamos lá, pode aqui. Bastante ração, molhando assim a pouco. aqui está a água dele. Esta água aqui, se eu não me engano, é a mais nova. Mas minha mãe já vai trazer, eu já vou trazer outra para ele, ok? Está aí o amor da minha vida. Está meio gordinho, hein? Deixa eu ver mostrar aqui para vocês. Ele gosta de ração, hein? Que bichinho que gosta de ração. Está aí, galera, faz como vocês queriam ver ele. Vou mostrar assim. Está aí, comendo raçãozinha, bem de buenas. Ele vai lá, vou trocar o balde, ok? Senão ele está aí, bom gente, eu já vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Já dê seu like, se inscreva no canal, ok? Obrigado por assistir mais um vídeo. Vamos bater 170 inscritos, ok? Vou filmar lá no Horas para vocês. E quando eu bater 170 inscritos, ô, tudo bom? Quando eu bater 170 inscritos, vou bater uma meta aí para 200 também. Aí vou fazer um negócio bem diferente, que vai ser muito legal, que vocês vão gostar, que é surpresa, ok? é ele. Mas bom, já vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, dê seu like, se inscreva no canal, rumo a 170 inscritos. Obrigado por assistir, valeu, valeu, tchau.